Daia Assessoria, uma empresa que trabalha com seriedade, profissionalismo e compromisso. Oi gente, bom dia! Eu estava agora arrumando uma papelada aqui. Aliás, alguns de vocês até acompanharam aí a busca por alguns documentos, né? Quando eu compartilhei com vocês lá no Instagram. E por conta disso, eu estou fazendo esse vídeo porque muitos de vocês me pediram para me falar um pouquinho a respeito do que é o modelo IZ. Se você chegou há pouco tempo na Itália, já deve ter ouvido muito falar em modelo IZ. A partir do momento que você vai fazer a inscrição da criança na escola, você vai ver uma observação lá. Se você quiser desconto, não sei o que, tem que apresentar o modelo IZ. Se você vai fazer a inscrição da criança para o refeitório, né? Se você apresentar o modelo IZ, então tem a tabelinha lá da taxa que você vai pagar. Se você, de repente, vai fazer a inscrição para a Casa Popular, você tem que apresentar o modelo IZ. Mas, afinal, o que é esse modelo IZ? O modelo IZ, gente, nada mais é do que um indicador da situação econômica de uma família. É um documento muito utilizado não somente pelos italianos, como por todos os residentes na Itália. O IZ, ele te permite ter acesso a alguns benefícios sociais, como também redução e desconto em tarifas em geral. Principalmente em programas sociais aí do governo. Alguns desses programas que eu posso citar aí para vocês são bônus bebê, né? Quando a pessoa ganhou um neném, não vai poder trabalhar, mas até uma certa idade a criança vai ter todo mês esse dinheiro que vai ser dado pelo governo. O que a gente conhece, né? De Bolsa Família, aqui também existe esse benefício no Bolsa Família. Você também tem... Para quem vai fazer a inscrição da Casa Popular, tem também desconto nas tarifas de água, luz e gás, né? Uma família apresenta o modelo IZ lá, ela tem uma renda baixa. Então, sim, ele vai ter esse desconto na conta de luz, gás e água. Desconto também em matrícula, na compra de livros, em acessos a eventos culturais, né? Podemos dizer assim. Também você tem desconto em transporte público, né? Em geral, ou transporte público escolar. Um outro exemplo também que é muito importante é a partir do momento que você vai escrever o teu filho para o período integral de uma escola e você quer que ele tenha acesso ao refeitório, você também apresenta o teu modelo IZ. Eu só vou dar um exemplo para vocês como é que funciona, né? O porquê desse modelo IZ. Eles tentam ser justos com todo mundo. Então, é sempre aquela coisa. Quem ganha mais, acaba pagando mais. Quem ganha menos, paga menos. Uma criança que de repente frequenta aí a escola, a mãe precisa trabalhar, trabalha só não na família. Ela vai apresentar esse modelo IZ no momento da inscrição do refeitório da escola e vai ter lá a tabelinha da tarifa que essa criança vai pagar. Se é uma família que tem uma renda anual muito alta, né? Acima da média, então ela vai pagar o valor inteiro. E ali vai em base à renda da família. Se a pessoa ganha X, então ela vai pagar... Às vezes não vai pagar nada. A criança vai ter totalmente o refeitório gratuito sem pagar nada. Se a pessoa ganha X, então ela vai pagar, de repente, uma porcentagem apenas. Se a pessoa ganhar Y, vai em base sempre aquilo. Então, é um meio que eles fazem de ser justo com todo mundo é tendo esse documento aí de indicador da situação econômica de uma família. Outra coisa bacana também é que, geralmente, a região onde você é residente, eles costumam oferecer cursos gratuitos para as pessoas que, de repente, estão desempregadas para ajudarem elas a voltar para o mercado do trabalho. Então, às vezes, abrem aí cursos gratuitos de auxiliar de cozinha, auxiliar de enfermagem ou, de repente, algum curso para você se atualizar na área que você trabalha. E eles fazem esses cursos gratuitos justamente para as pessoas que não podem pagar este curso. E justamente no momento que você vai fazer a inscrição, eles irão sim pedir aí o modelo Z, porque as vagas serão destinadas às pessoas aí que não têm a possibilidade de pagar um curso. E como é feito o cálculo no modelo Z? O cálculo é feito em base ao indicador econômico de todos os membros daquela família. Então, se é uma família que mora no mesmo endereço, feita de pai, mãe, o filho, o irmão, a irmã, e todo mundo trabalha, então vai ser baseado na renda de todo mundo. Não só a renda salarial, mas como também em bens. E nesse caso, se eu não me engano, é 20% do valor do imóvel. Se a pessoa for proprietária do imóvel, vai ser calculado também 20% daquilo. E lembrando que o Z do ano corrente é baseado no ano precedente. Agora, onde você pode fazer o modelo Z e quais os documentos que você vai precisar para fazer o modelo Z? Eu geralmente falo para as pessoas irem até o CAF da sua cidade, da cidade onde você é residente, para fazer isso daí. O CAF, gente, é um centro de assistência fiscal que existe em toda a Itália. É onde tem o patronato, geralmente tem a TGL, que são os sindicatos lá. Então, lá eles oferecem esse serviço de forma gratuita. Então, é muito bacana vocês irem lá, que eles são super... As pessoas, pelo menos até agora, eu nunca tive problema nenhum, sempre foram gentis. E geralmente esse documento você não paga para fazer. Pelo menos até hoje eu nunca paguei para fazer o modelo Z. Antes do modelo Z ficar pronto, você faz uma declaração chamada DSU, DICIARACIONE SUSTITUTIVA ÚNICA, que vai ser praticamente uma cópia, né? Que você vai fazer isso... Eles vão fazer esse documento, essa DICIARACIONE SUSTITUTIVA ÚNICA, eles vão fazer. Vão preencher tudo aquilo e depois eles vão mandar para o INPS, né? E depois de uma semana, o modelo Z vai ficar pronto. Então, antes do modelo Z, tem esse DSU. Aí aqui tem a relação de documentos que eles vão pedir para vocês. Então, assim, vão lá no CAF, peça para eles a relação dos documentos que você precisa apresentar. Tá vendo aqui, ó? Eles até colocaram tudo em verdinho o que tem que trazer. Obviamente, eles vão pedir aí documento pessoal, né? Carteira de identidade. Aí depois começa o pedido de documentos que você tem que apresentar para você comprovar, né? A tua renda. Eles vão pedir o modelo 730, né? Que é a declaração de renda do ano anterior. Ou então, o modelo único. Eles vão pedir o contrato de locação de onde você mora. Ou então, eles querem saber. Você vai ter que mostrar aí que você é dono de algum imóvel. Eles vão pedir também um documento no banco. Que chama de Acensa Média. Esse documento, você vai lá no banco. Então, muita gente aí que me acompanhou no Instagram, viu? Lá que eu estava até nervosa já por causa do documento. Então, o pessoal levou um ano para me dar esse documento. Que você chega no banco, lá onde você tem conta. Você pede esse documento. E eles vão te entregar lá umas folhas. Lá falando quanto foi, né? Os teus gastos anual, né? No banco. E não adianta, gente, você mentir, tá? Falar assim, bom, eu tenho uma conta lá no banco dos Correios. Não vou levar aquele, não. Vou levar só do outro banco. Eles têm acesso a tudo, tá, gente? Eles jogaram lá o teu número de código fiscal, né? Que seria o nosso CPF lá. Eles têm acesso a tudo. Eles sabem que você tem carro. Eles sabem que você tem conta no banco. Eles sabem que você tem dono de uma casa na praia. Então, assim, não adianta mentir. Não adianta mentir. Porque na hora que o INSS lá está fazendo o cálculo lá, eles vão ter acesso à tua vida todinha. Então, não adianta mentir. Eu estou falando isso porque aconteceu o caso de um conhecido que falou assim, ah, não, eu vou mentir. Só para ter um Z baixo. Mas eles tiveram acesso aí a conta aí do... Uma conta poupança, né? Que a pessoa estava guardando o dinheiro. Não, meu bem, você está muito bem que você tem o dinheiro ali e o guardado. Então, não adianta mentir. Então, assim, isso daqui são alguns exemplos, né? Do que eles irão pedir. Por isso eu falo. Vai lá no CAF, pede direitinho a relação dos documentos que você precisa apresentar para fazer o modelo Z. E, obviamente, gente, vocês têm que marcar, sim, um horário. Vão lá no CAF e falam, eu quero marcar um horário para fazer o meu modelo Z, que eles fazem lá. Porque, gente, é muita gente, tá? Então, assim, corre e vai fazer isso logo. E lembrando também que a maioria dos benefícios sociais na Itália, principalmente... Eu estou falando isso, gente, porque eu sei que tem muita gente que tem só o marido trabalha. De repente, você está morando sozinho com o teu filho na Itália. Então, você realmente mora sozinho e tem dificuldade aí, né? De ter acesso a essas coisas. Tudo é muito justo. Então, eles querem, sim, saber qual é a tua condição financeira para ver se eles podem te ajudar ou não. E tudo tem uma data para se inscrever. Por exemplo, a inscrição para você ter os benefícios sociais, desconto em água, luz, gás... Se eu não me engano, até o dia 28 de fevereiro é a data para inscrição. O refeitório das crianças, se eu não me engano, a inscrição começa em junho, junho ou julho. É o período lá que eles fazem. Então, assim, no site do Comune, da cidade onde você mora, lá você tem a relação de tudo. Inscrição para a escola, inscrição para o refeitório, inscrição para o transporte público. Então, basta você ir lá, olhar, você vai ter informação sobre tudo isso. Então, eu acho que eu falei tudo sobre o modelo em Z, pelo menos tudo aquilo que eu sabia, compartilhando aqui com vocês. Eu espero ter ajudado. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!